A paz do Senhor Jesus, eu estou aqui na cidade de Cocos, Bahia, estou aqui visitando os meus pais, na cidade onde eu nasci, e eu estava aqui em casa, na casa dos meus pais, e o Espírito Santo de Deus ministrou algo no meu coração, e eu quero compartilhar com você, você que está com o seu coração inquieto, você que está nesse momento preocupado, você que está preocupada com alguma coisa, você que nesse momento está preocupado com alguma situação, escute o que o Espírito Santo de Deus, vai falar contigo nesse momento, Salmos 46, verso 10, diz assim, Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus, somente essa parte desse versículo, eu vou repetir, Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus, olha o que Deus está te dizendo nesse momento, filha, Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus, aquieta o teu coração, aquieta o teu coração, aquieta o teu coração nesse momento, é com você mesmo, talvez você pode dizer, será que é para mim que Deus está falando? É para você que está preocupado? É para você que está preocupado? É para você que está angustiado, angustiada, preocupada, preocupado com alguma situação, com alguma coisa, Deus marcou e se encontra aqui com você, para te dizer, filho, filha, aquieta o teu coração, acalme-se, e saberás que eu sou o Senhor. Aleluia, mas você pode me dizer, mas irmão, a situação que eu estou preocupada, o negócio que eu estou preocupado, parece que já está perdido, parece que não tem mais jeito, ei, aleluia, Lucas, 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 capítulo de número 1, verso 37, porque não há nada impossível para Deus, tome posse dessa palavra, e receba alívio, alegria e calma, receba nesse momento, alegria, alegria, alívio, calma e consolo do Espírito Santo de Deus. Tudo está no controle de Deus, aquieta o teu coração, tome posse, em nome do Senhor Jesus. E compartilhe também essa mensagem, com alguém, com aquela pessoa que você sentiu no seu coração, deixe o Espírito Santo de Deus te usar também, pode ter certeza, pode ter certeza, tem mais gente precisando ouvir isso aqui, da parte do Senhor. Amém? Então deixe o Espírito Santo de Deus te usar também. Fica na paz, Deus te abençoe.